Quanta luz neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Muita paz para todos É motivo de alegria nós estarmos aqui mais uma vez Falando para todos os nossos telespectadores Pedimos a Deus que nos ilumine, que nos proteja, que nos guie E que a fé seja uma constante em nossas vidas Meus irmãos e meus amigos Nós vamos falar hoje sobre a desencarnação O que acontece no velório, o pós-morte e o dia de finados O que acontece na hora da morte Qual o destino dos espíritos no outro mundo? É esse assunto que nós vamos falar hoje Baseado no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz Da Lavra de André Luiz Psicografia de Chico Xavier Este livro é o quarto livro Nós sabemos que existe o nosso lar É uma colônia espiritual Que fica no umbral alto Sobre o Rio de Janeiro E entre o nosso lar e a terra Tem um instituto Que fica já na região umbralina Chamada De casa transitória Fabiano de Cristo A diretora desta casa É a irmã Zenóbia E ela tem interesse De ajudar alguns irmãos Que irão desencarnar aqui na terra E foi designado Uma equipe espiritual Vinda do nosso lar Passando pela casa transitória Fabiano de Cristo A equipe composta Pelo irmão Jerônimo Que era o líder da equipe A enfermeira Luciana O padre Hipólito E André Luiz Antes De nós continuarmos Eu quero citar uma pergunta Do livro dos espíritos É a pergunta 320 Alain Kardec Fez a seguinte pergunta Aos espíritos amigos Os espíritos Ficam sensibilizados O lembrarem-se deles Aqui na terra Os mentores espirituais Muito bondosos Responderam Muito mais Do que poder imaginar Se são infelizes Essa lembrança Serve de lenitivo Para eles Se são infelizes Se são felizes Essa lembrança Aumenta-lhe A felicidade A alegria No mundo espiritual Então Vocês vejam Que é muito importante Nós nos lembrarmos Dos nossos inscritos Que já se foram Para a espiritualidade É uma oração Que nós fazemos Em prol deles É um pensamento bom Que nós emitimos Em favor Dos nossos irmãos Que já partiram Para outra dimensão Então eles ficarão Muito agradecidos A nós Essa lembrança A equipe espiritual Ao chegar no Rio de Janeiro Até no interior do Rio Uma cidade Interiorana Do Rio de Janeiro A equipe espiritual Composta Pelo irmão Jerônimo O padre Hipólito E a enfermeira Luciana Como também André Luiz Foram diretamente Na casa Do irmão Dimas Dimas Era espírita Um trabalhador Autêntico Um médium Extraordinário Um servidor Da causa espírita Mas estava moribundo Doente Mais ou menos Acima de seus 70 anos De idade Dimas estava preocupado Desencarnar E deixar Órfão Seu filho E a sua esposa Desprovida De recursos Então isso estava fazendo Com que Dimas Não morresse Estava doente Mas estava ali Retido Preso Ao corpo de carne Então Ao chegar Na casa De Dimas O irmão Jerônimo pediu Para que O irmão André Luiz Aplicasse um passe Em Dimas E André Luiz Pôs A sua Destra Sobre a cabeça De Dimas E fez uma oração Nesse momento O enfermo Sentiu-se Aliviado Sentiu um bem-estar Naquele momento Sentiu uma paz Sentiu-se Revigorado E Dali Partiram Para outro Antes porém Eu quero citar Outra pergunta Que Allan Kardec Fizera Aos Mentores espirituais Ele perguntou o seguinte É a pergunta 154 Ele perguntou assim É dolorosa A separação Da alma e do corpo E os mentores Responderam Não Quer dizer Morrer não dói Então ele diz Continuam dizendo O corpo quase sempre Sofre mais durante a vida Do que no momento Da morte A alma Muitas vezes Não toma parte Nenhuma Na hora da morte Vocês vejam Que muitas pessoas Ao morrer Elas não sentem Que morreram Elas dormem Entram no torpor E quando acordam Já estão na espiritualidade Então vocês vejam que A morte é muito suave A pessoa leva uma pancada Na cabeça Por exemplo A pessoa sofre um acidente Automobilístico Que causa ali a morte Ela muitas vezes Nem percebe Que morreram Quando ela vem dar conta Já está No pronto-socorro espiritual Arrodeado de médicos Do espaço De enfermeiros Num espaço infinito Numa colônia lá Muitas vezes Arrodeado também Pelos seus entes queridos A sua avó A sua mãe O seu filho Ou o seu avô Ali presente Para orientá-lo E ajudá-lo Na adaptação Na sua nova vida espiritual Ao sair da casa de Dimas A equipe espiritual Foi exatamente Na casa Do irmão Fábio Fábio Era um trabalhador espírita Fábio era passista Dedicado à causa Um estudioso Realizava Evangelho no lar Toda semana Com a sua família Com seus filhos Com a sua esposa E a equipe espiritual Ao adentrar A casa De Fábio Ficou até emocionada A equipe Sabe por quê? Porque encontrou Fábio Orientando seus dois filhos Um garoto de seis anos E outro de oito anos A equipe espiritual Ficou até feliz Satisfeita Porque era um homem cristão Era um homem que vivia Para o evangelho do Cristo Um trabalhador Pela causa do bem E ele estava preparando Seu filho Para uma possível Para possível Morte sua Ele estava preparando Seus filhos Dizendo que É Se chegasse o dia Da sua partida Que os filhos Não sofressem Não chorassem Que isso era normal E etc Ao sair da casa De Fábio A equipe espiritual Visitou A irmã Albina A irmã Albina Estava no seu leito De dor Arrudeada Pelas suas duas filhas Eunice E Lloyd Lloyd Estava grávida Com seis meses De gravidez Mais ou menos E estavam todos Ali se confabulando Conversando Trocando ideia E o irmão Jerônimo Intuindo A irmã Albina Inspirando a ela Fez com que ela Abrisse o evangelho Exatamente Em João No capítulo 11 Onde falava Da ressurreição De Lázaro Ela leu Aquela passagem Do novo testamento E Ela diz assim No final Foi Deus Que fez eu ler Essa passagem Aqui agora Porque Eu morrendo Eu sei Que ressuscitarei De forma que Ela estava Com intuição Estava com intuição Que iria desencarnar Ao sair Da casa da irmã Albina A equipe espiritual Foi à procura De Joaquim Cavalcante Olha, Joaquim Cavalcante Era um homem católico Um homem religioso Muito bondoso Altamente caridoso E Era um homem De boas condições Financeiras Mas Lamentavelmente A sua família O abandonou Ele estava Numa enfermaria De um hospital Como indigente Só que Como ele Era caridoso demais Ele estava Sendo acompanhado Pelo irmão Bonifácio Irmão Bonifácio Era um espírito Amigo Benfeitor Que estava ali Acompanhando O nosso irmão Joaquim Cavalcante E a equipe espiritual Ao adentrar Na enfermaria Do hospital Se deparou Com Alguns espíritos Obsessores Que estavam ao lado De outros pacientes Na enfermaria Sugando as suas energias Vocês podem perceber Que às vezes Que às vezes Tem doente Que fica um pouco Alucinado Falando coisa Por coisa Porque às vezes Ele está sendo Influenciado Por espíritos Obsessores Sugando As suas energias Vitais Ali naquele momento É muito importante Toda e qualquer pessoa Ter Deus no coração Sempre orar Sempre estar resignado Não se lastimar Não reclamar da vida Porque tudo está De conformidade Com as leis de Deus Deus não desampara Nenhum dos seus filhos Nenhum de nós Todos nós somos Amparados Por Deus E pelos espíritos Protetores Que são os ministros De Deus Que estão a auxiliar Todos nós Aqui na terra Ao sair Da enfermaria Do hospital A equipe espiritual Foi visitar Adelaide Olha Adelaide Era uma dirigente espírita Ela estava Muito preocupada Com A obra Que ela tinha Realizado Aquela Administração Da instituição Da qual ela Dirigia Ela estava Preocupada De desencarnar E a obra Morrer Então A equipe espiritual Ao chegar Na casa De Adelaide Encontrou Aquela irmã Arrudeada De suas secretárias De seus assessores Que trabalhavam Também na obra E estava lá O irmão Bezerra de Menezes Zelando por aquela irmã Cuidando daquela criatura Daquela dirigente espírita Olha de todos Desencarnados Os desencarnantes Os que tinham melhores condições Morais Espirituais Era exatamente Adelaide E Fábio Os dois Já Eram Vamos dizer assim Privilegiados Vamos dizer assim Eram seres Que já estavam Preparados Para o desencarno Não deram trabalho Aos espíritos Benfeitores Então Quando a equipe espiritual Chegou Ali no leito Que encontrou Bezerra de Menezes Eles se conversaram Trocaram Confabulações E Bateram papo Sorrindo Todos alegres E aí Meus amigos Todos foram Orientados E durante a noite A equipe espiritual Levou Aqueles cinco irmãos Para a casa transitória Fabiano de Cristo Primeiro Eles levaram Aqueles espíritos À noite Em desdobramento Para a casa De Adelaide E de lá Partiram Para o instituto O lar Fabiano de Cristo Que estava no meio Entre o nosso lar E a terra Então todos foram Vocês observam aí No slide Na figura Que todos Que estão ainda Reencarnados Estão com um fio fluídico Saindo de suas cabeças Porque estão ligados Ainda ao corpo De carne E aí Todos foram Para a casa transitória Fabiano de Cristo E lá Na casa transitória Todos foram Orientados Preparados Receberam Passes No dia Seguinte Eles retornaram A terra Juntamente Também Com a equipe espiritual Que iniciou O processo De desencarnação Olha Em todo lugar Em toda parte Existe a mão de Deus Em toda parte Existe a proteção divina Em todo lugar Deus está presente Ninguém está desamparado Porque Deus nos ama Deus nos adora Deus é o nosso criador Eu chego a dizer Que Deus é o nosso pai E a nossa mãe Ao mesmo tempo Que Deus é a mão infinito É a mão misericordiosa Deus é o nosso favor Então ninguém Nunca se sinta Desamparado Pela proteção divina Ninguém Principalmente Onde há a dor Onde há o sofrimento Onde há a angústia Deus está ali presente Representado Pelos bons espíritos Meus irmãos Aprendamos A Nos apegar Nas mãos de Deus Procuremos trilhar Nos caminhos Que Jesus Orientou Que Jesus nos ensinou Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Procuremos trilhar Aquele que quiser vir Após mim Renuncia a si mesmo Põe a sua cruz No ombro E carregue É a mensagem do Cristo Então a equipe espiritual Ao voltar à terra No Rio de Janeiro Foi diretamente Na casa A casa de Dimas Chegando lá Na casa de Dimas Havia várias pessoas Visitando O enfermo Que é comum Esse procedimento No interior As pessoas visitarem Alguém E apresentarem A sua solidariedade Ao enfermo Então Além das pessoas Reencarnadas Que estavam ali Visitando Dimas Havia também Alguns espíritos Que queriam Prestar homenagem A Dimas Quando o céu desencarne Aqueles Que foram beneficiados Por Dimas Quando Estava na ativa Trabalhando Então A equipe espiritual Comandada pelo irmão Jerônimo Ao adentrar O quarto Onde estava o enfermo O oribundo Dimas Uma equipe de espírito Perguntou Ao irmão Jerônimo Se Dimas Ia desencarnar Naquele dia Ele afirmou que sim Então O irmão Jerônimo Aplicou um passe Em Dimas Ele Nesse momento Do passe Ele se deslocou Do corpo Saiu do corpo Como Dimas Pediu Antes de desencarnar Para quando chegasse O momento Fosse recebido Pela sua mãe Que já tinha desencarnado Alguns anos atrás Isso aconteceu A sua mãe Estava ali presente Ele ao se deslocar Do corpo Ao sair do corpo Ao deixar o corpo Ele ficou Sobre os cuidados De sua mãe E ele estava Desfalecido Como vocês estão vendo Aqui no slide Ele estava Desfalecido No colo De sua mãe Então Os espíritos Ali presentes O coração parou O sangue Parou de circular Nas veias De Dimas A esposa A viúva Chorando Ali O médico Da terra Presente Ali também O filhinho O corpo de Dimas O corpo de Dimas Estava sobre A visitação pública Velório Muitas pessoas presentes Alguns espíritos Também presentes E Dimas Desfalecido No colo De sua mãe Ali André Luiz Jerônimo A enfermeira Luciana E outros espíritos amigos Na pergunta 163 Do livro dos espíritos Olha o livro dos espíritos Tem mais de 1019 perguntas Nessa pergunta 163 Allan Kardec Perguntou A alma Tem consciência De si mesma Imediatamente Depois de deixar o corpo Será que nós Ao morrermos Nós temos consciência Imediatamente Que nós morremos E os espíritos Responderam Ao codificador Não é assim Imediatamente Não Não é assim A alma passa Algum tempo Em estado de perturbação É normal Que nós Ao morrermos Ao desencarnarmos É normal Que nós Passamos Algum período lá Em estado de perturbação É normal Que a gente fique lá Assim um pouco Desorientado ainda Naquele período Naquele período De adaptação No plano espiritual Na sua nova vida A Ana Kardec diz É como se Uma pessoa Acordasse De um sono profundo De vários dias É assim que acontece É assim que acontece Com a alma Com as pessoas Que desencarnam Aconteceu um fato Desagradável No velório de Dimas Que é importante Nós falarmos Desse fato Olha No velório Meus irmãos Não é lugar De conversação De encontro social Não é O velório É um lugar De respeito De profundo respeito É um lugar De oração De silêncio De meditação O que aconteceu O cidadão Achou De relembrar Um fato Que aconteceu Com Dimas Ele Começou a dizer Ali no velório Que Dimas Morreu Com um grande segredo E de umas pessoas Que estavam presentes Aí disseram Que segredo é isso Todo mundo quer saber O segredo Quem não quer saber O segredo Ele disse Há alguns anos atrás Dimas ia passando Por uma rua E foi Testemunha Oculado De um crime De um homicídio E ele não contou A ninguém De umas pessoas Se interessaram O que Como foi Esse crime Ele se ali Passando por uma rua Algumas horas Altas horas da noite E diante dele Ia Um gari E nesse momento Um coronel Coronel Que antigamente Tinha Coronel Que comprava o título Ele saiu da casa De uma madame De uma senhora Naquela hora da noite E nesse momento O gari Que ia na frente Diz Coronel Senhor Coronel O senhor Saindo daqui agora Que é isso Coronel Então o coronel Não teve demora Puxou O punhal Deu duas punhaladas No abdômen Daquele homem E disse Desgraçado Você não viu nada E nesse momento Do crime Dimas Vinha atrás Diz Coronel Não faça isso não Coronel E aí o homem Que é o desfalecido Coronel Foi embora Fugiu E Dimas Socorreu aquele homem Que morreu Em seus braços Dimas não falou Não falou para ninguém Veja Que homem Que integridade Que sentimento cristão Desse homem Não falou para ninguém Não comentou com ninguém Esse crime Aí o cidadão As pessoas presentes ali Disseram assim Como é que você sabe disso Ele disse Ah Quando o coronel Estava para morrer Anos depois Ele era muito católico E Ele confessou-se Confessou ao padre Esse crime E disse que Dimas sabia Desse fato O que aconteceu O padre chegou em casa Contou A sua secretária O ocorrido E a sua secretária Saiu contando a outro Também em segredo Nesse momento Dessa rememoração Desse fato O coronel O espírito dele Se aproximou Daquele ambiente E Segurando No ombro do homem Disse Desgraçado O que você tem A ver com isso Por que você Me chama para aqui Para esse ambiente E o coronel Ao chegar no ambiente Do velório Trouxe consigo Mais duas entidades Inferiores Dois espíritos Obsessores Que incomodou O ambiente Que prejudicou ali A tranquilidade A paz Do velório E nesse momento O homem Como seus companheiros Ali Sentiram O estremecimento Do seu corpo Ficaram Vamos dizer Trêmulos Naquele momento Arrepiados Naquela hora Pelo reflexo Da agressão Do espírito Do coronel Olha Por favor Como vocês forem A um velório Mas tem um silêncio Respeito A família Do falecido Procurem Orar Pedir a Deus Por aquela criatura Que acabou de desencarnar Nosso irmão Pedir a Deus Pelas Pelos Que os seus filhos Ófão Pela viúva Pela mãe Que está sofrida ali Então é um ambiente De oração O velório A gente tem que respeitar A dor Dos que ficaram Dos seus entes queridos E respeitar também Aquela criatura Que deixou a terra Naquele momento Nesse momento Que os obsessores Se aproximaram Do velório de Dimas Ele Fica agitado E Os irmãos Ali presentes O irmão Principalmente o irmão Geronimo Aplicou um passe Sobre a cabeça Do enfermo Do defunto E nesse momento Dimas Acordou Vamos dizer assim Despertou Deu-se conta Da sua nova situação E aí Dimas Viu o rosto De sua mãe Logo ele fez Minha mulher Meus filhos Meus filhos Minha mulher Ele estava altamente Preocupado com a sua família Então ele Viu a sua mãe Gritou Mamãe Oh minha mãe Mamãe Felicíssimo Naquele momento Em rever A sua mãe A matrona Que já tinha desencarnado Há muitos anos atrás Que estava ali Ao seu lado De forma que Os espíritos Pediram Para que Dimas Fizesse uma prece Sobre o seu corpo E nesse momento Ele tentou Babuciar Algumas palavras Mas não conseguiu Raciocinar Coordenar As ideias Não conseguiu Então Sob a inspiração espiritual De Geronimo Fez com que Um cidadão Que estava ali presente No velório Fizesse uma prece Então aquele cidadão Fica de pé E começa a orar Faz uma prece Muito fervorosa Em favor de Dimas E A partir daquele momento O féretro Sai No cortejo Fúnebre E em direção Ao cemitério E Dimas vai acompanhando Também Geralmente Levam os espíritos Recém desencarnados Ali Já para eles Já começaram a se adaptar A sua nova situação Espiritual Então O enterro Foi para o cemitério E Iam mais ou menos Mais de 20 espíritos Ali acompanhando O enterro O cortejo Fúnebre E Muita gente No enterro Quando Iam se aproximando Do cemitério Na porta do cemitério No portão Havia uma falange De espíritos Inferiores Espíritos vampiros Espíritos famintos Porque muitos espíritos Ficam ali Para sugar Os restos De energia vital Que Vão naqueles corpos Para eles Fresquinhos Então Quando o enterro Foi se aproximando Aqueles espíritos Vieram Ao encontro Do Daquele Difunto E nesse momento Eles perceberam A presença Dos espíritos Amigos Benfeitores Que Compunham ali O enterro Então Um disse Ah é protegido É protegido O outro disse Ah é protegido Não adianta E saíram Em demandadas Todos saíram Em direção Diferente Em demandada Porque Aquele Difunto Era Protegido Eu não sei Se Algum de vocês Tem conhecimento Mas Meli Morro A atriz Americana Quando ela Despertou No plano espiritual Ela Observou Que haviam Três espíritos Vampiros Sobre o seu corpo Sugando As suas energias Espirituais Então Então foi Enterrado o corpo De Dimas André Luiz Observou Que Na catatumba Próximo Ao de Dimas Tinha uma jovem Tinha uma jovem Um espírito De uma jovem Também Recém desencarnada Que estava Presa Aos restos Mortais Ali Eu quero Abrir um parêntese E citar Uma pergunta Que a Nacadeque fez Aos benfeitores Espirituais É a pergunta 321 O codificador Perguntou o seguinte O dia Da comemoração Dos mortos Que é o dia De finados É mais solene Para os espíritos Do que outros dias Será que Vamos dizer assim Os espíritos Se trocam Para ir ao cemitério Se encontrar Com seus entes queridos E os mentores Responderam Os espíritos Vão ao cemitério Nesse dia Porque são chamados Mas para eles É como um outro dia qualquer Então não é um dia Importante Não é um dia especial De forma que O dia de finados É importante Para nós Nós nos lembrarmos De nossos entes queridos Que já se foram Para a espiritualidade Mas para os espíritos É como um dia qualquer Um outro dia qualquer Inclusive nós devemos Lembrar dos nossos irmãos Que já se foram Todos os dias E não só No dia de finados Porque todos os dias É o dia dos espíritos É o dia dos mortos É o dia dos nossos irmãos Que estão vivos Ativos lá Trabalhando Vivendo Servindo Aprendendo Evoluindo Todos os dias Então André Luiz Como eu disse ainda há pouco André Luiz Observou Que Estava uma jovem Recém desencarnada Presa Aos restos mortais Vocês podem observar Que Tem um fio Acinzentado Ligando o cérebro Do espírito Aos restos mortais E ela estava ali Desesperada Blasfemando Revoltada Porque ela queria Voltar a casa A sua casa Ela queria Rever O seu esposo Seu filhinho Porque ela Ela desencarnou Exatamente Num parto Então Ela ouviu O choro Da criança Ainda E nesse momento André Luiz Se dirigiu Aquela jovem Aquele espírito Dizendo Minha irmã Não sofra Minha irmã Pense em Jesus Faça uma oração Ela disse Ah Não quero Conselho de padre De aqui não Eu quero Que alguém Me tire daqui Que alguém Me socorra Nesse momento O diretor Do hospital Se dirigiu A André Luiz E disse André Deixe ela ir Não mexa Com ela André Ela precisa Ficar aí Até aprender A humildade Ela Se ela sair daí Vai perturbar O viúvo O seu esposo Então André Luiz Estava muito Compadecido Daquela Daquele espírito Que estava ali Sofrendo Na pergunta 321 B Anacadeca Perguntou o seguinte Qual seria a forma Que os espíritos Que aparecessem Ali no cemitério Como nós O veríamos Qual seria a forma Dele E as entidades Responderam Ele apresentaria Ali Com a forma Que tinha Quando vivo Quando reencarnado Um dia que eu desencarnar E se eu aparecer Alguém A minha aparição Vai ser como eu sou Para que as pessoas Identifiquem Quem eu sou Como eu sou Então é tudo Muito simples Mais adiante No cemitério ainda Mais adiante André Luiz Observou Que tinha um homem Também recém desencarnado Que estava preso Aos seus restos mortais Sobre a catatumba Aquele espírito Um fio fluídico Ainda acinzentado Prendendo o cérebro dele Aos seus restos mortais E ele dizia Sai daqui ladrão Não me roubem Não me tirem Não me tirem Não me tirem Não me tirem Fora Me deixe em paz E André Luiz Falou com aquele homem E ele não deu a mínima Meu irmão Pense em Jesus Faça uma oração E ele não deu a mínima E ele não percebeu A presença De André Luiz ali Isso Confirma O que Jesus dissera O que Jesus afirmara Com muita sabedoria Onde está o teu tesouro Aí também está o teu coração De forma que o diretor do hospital O coveiro espiritual Disse André Não adianta falar com ele O mundo dele São cifras O mundo dele É o dinheiro Ele está preocupado com isso Ele viveu Preocupado com o dinheiro Então ao desencarnar Ele continua Ainda rememorando A lembrança Das cifras que ele possuía Quando vivia na terra Olha, veja que coisa interessante O irmão Dimas Foi o primeiro a desencarnar E lá Ficou lá Na casa transitória Fabiano de Cristo Aguardando os demais E o irmão Dimas Ele muitas vezes Tinha um momento Que ele dava trabalho Aos espíritos amigos Muitas vezes Ele ficava Intranquilo Perturbado Gemendo Inquieto Queria Estava com saudade Da esposa Dos filhos Queria revê-lo E os espíritos Seguravam ele Pedindo que ele tivesse calma Que ele tivesse tranquilidade Isso acontece com muita gente Quando desencarna Na espiritualidade Não está preparada Para o desencarne Para a adaptação Fácil Na espiritualidade Olha que Dimas Era um trabalhador Era um homem Serviu muito A causa espírita Ao bem Ajudou muita gente Mas teve um momento De desespero Lá na casa transitória O Fabiano de Cristo O nosso irmão Fábio Foi uma pessoa Que teve uma morte Tranquila Fábio Vocês vejam aqui No slide Ele É No seu quarto Enferro A sala toda iluminada Onde ele estava Muitos espíritos amigos Acessorando ele ali Ajudando Inclusive Ele pediu O pai dele pediu O seu Silveira pediu Para quando O Fábio desencarnar O seu pai Espírito Pudesse Abraçá-lo Recebê-lo No plano espiritual Então Estavam todos ali No quarto Reunidos Inclusive a equipe espiritual O seu Silveira Que era o pai de Fábio Estavam todos reunidos E naquele momento Meus amigos Ele O Fábio Fez um evangelho Foi o último evangelho Que ele fez Os espíritos Intuíram A esposa dele Para dar um banho No corpo de Fábio Ela deu um banho Cuidou dele Zelou por ele Ele leu o evangelho Segundo o espiritismo Juntamente com a sua esposa E seus dois filhos E ao terminar Aquela leitura E a prece Fábio 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 desencarnou E ao desencarnar Ele foi recebido No plano espiritual Pelo seu pai O senhor Silveira Vocês vejam aqui No slide Que O espírito Do seu pai Está com ele No colo E Sobre a cama Você vê a esposa Dele abraçada Ao resto mortais Não é Do corpo de Fábio Corpo de carne Já desfalecido Já morto E Fora O espírito Nos braços Do seu pai Na pergunta 165 Do livro dos espíritos Allan Kardec Perguntou o seguinte O conhecimento Da doutrina espírita Exerce alguma influência Sobre a duração Mais ou menos longa Dessa perturbação espiritual E os mentores Responderam Com o seu espiritismo Exerce uma influência Muito grande Até porque Já se conhecia Dos efeitos Das leis de Deus Antes De desencarnar Mas Eles ressaltam Mas A prática do bem E a consciência Tranquila É Que exerce maior influência Sobre aqueles Que desencarnaram Então vale a pena Fazer o bem Ajudar Exercitar O bem A caridade O amor A fraternidade A compreensão Tudo Vale a pena Porque nesse momento Na pátria espiritual Que é o mundo verdadeiro Onde nós vamos viver Isso tudo vai ser muito bom Para nós Lembre-se Que Jesus disse Ninguém subiu ao céu Se não aquele que desceu Do céu Olha Fábio Quando estava lá Na casa transitória Se adaptando Lá Ele foi contemplado Numa noite A sua esposa Em desdobramento Quer dizer Para ela Seria um sonho Foi ao encontro Dele lá E foi um encontro Maravilhoso Entre ela E o esposo Desfalecido Fábio Ele estava em paz Tranquilo Dá para observar No slide Que tem um fio Fluídico Ligando o corpo O cérebro dela Ao seu corpo Aqui na terra A senhora Albina Que era Evangelha Presbiteriana Ela foi Premiada Vamos dizer assim Vejam bem A senhora Albina Que era evangélica Ela adotou Um menino Chamado Joãozinho O Joãozinho Era um menino Um espírito elevado Na verdade E Joãozinho Ao ver a sua avó A sua mãe Adotiva Doente Preste a desencarnar Ele fez uma oração A Deus Com muito fervor Pedindo Para que não deixasse Que Deus não deixasse A sua mãe desencarnar Morrer E não é que Joãozinho Foi atendido Meus amigos Até porque Jesus disse Pedi E receberei Tudo que pedi Da meu pai E meu nome E receberei Disse Jesus Então Os mentores espirituais Amigos Mandaram uma mensagem Uma mensageira Para a equipe espiritual Informando Que não provocasse A morte Da nossa irmã Albina Porque Ela foi atendida Um apelo Do menino Joãozinho Então a senhora Albina Melhorou Não é Já estabeleceu Agora só que Vejam bem O que aconteceu Eles Ao receber Esse apelo Lá na espiritualidade Eles analisam Tudo isso Eles viram Que Lod Estava grávida Com seis meses Mais ou menos De gravidez Se Albina Desencarnasse Glode Podia perder A sua gravidez Podia abortar Ela era muito sensível Podia abortar Pelo choque Do desencarno De sua mãe Então o que acontece Analisaram isso Resolveram É Prorrogar a morte De Albina Que foi a última Para desencarnar Atendendo um apelo Do Joãozinho E a velha se restabeleceu E todos estão felizes Após o acontecimento Essa prorrogação De meses Da morte de Albina E a equipe espiritual Foi a busca De Joaquim Cavalcante Então o Joaquim Cavalcante De todos os cinco Foi o que mais sofreu Porque Joaquim Cavalcante Meus amigos Ele tinha um problema sério Ele era tão católico Tão religioso Que muitas vezes A esposa dele o procurava E ele não atendia a ela Nos seus anseios íntimos No relacionamento conjugal íntimo Ele achava que era pecado Coitado Porque ele era muito católico Então ele Ele desprezou Esse relacionamento íntimo Conjugal O seu compromisso Com a esposa E a esposa o abandonou Então Ele ficou com culpa Sentimento de culpa Ele estava doente Desprezado Pelos seus familiares Pelas suas filhas Pelos seus filhos Deixaram ele lá Numa enfermaria De um hospital Como indigente E ele Ali Moribundo Todo inflamado Por dentro Com apendicite Inflamada E outras inflamações No intestino Úlceras E outros males No seu corpo E o coitado Só queria desencarnar Quando visse a esposa E pedisse perdão a ela Isso era o motivo Que estava segurando ele Ali no corpo Então Joaquim Alcante Ali na enfermaria Do hospital Chamou a freira Pedindo Que ela procurasse A sua esposa Porque fazia Onze anos Que ele tinha visto A sua esposa Bela Então Ele coitado Estava ali Angustiado Estava ali Angustiado E A enfermeira A freira A enfermeira Que cuidava daquela Enfermaria Disse Ah cidadão Eu não tenho tempo De procurar ninguém Aqui tem muito O que fazer Então ele pede A presença de um padre Para se confessar Contar seus pecados Vocês sabem Que na doutrina espírita Não tem Não se usa essa prática Isso é uma prática católica Não é Na verdade O espírita Ele não tem pecado Ele tem falhas Erros Defeitos Não é Mas ele Mas o pecado Não Porque o pecado É perdoável Segundo a igreja Não é De forma que O irmão Joaquim Cavalcante Ele estava Ansioso Para se confessar Com o padre O padre Chegou O vigário E atendeu ali O confessionário Ali com aquele enfermo Ele estava exalando Um ato horrível Porque ele estava por dentro Muito doente Assim E o padre Não estava mais suportando O odor Que exalava Da sua boca Do seu estômago E ele Ô padre Será que eu vou morrer Padre? O padre Vai não meu filho Você vai morrer agora não E ô padre Mas quando eu morrer Será que eu vou ver Deus? Será que eu vou ver os anjos Da minha devoção? Vai não meu filho Então ele se confessou ali E o padre Ao sair Dali Da enfermaria Encontrou-se Com o médico No corredor do hospital Então O padre perguntou ao médico Como é doutor? Joaquim morre ou não morre? E o médico disse assim Ah padre Eu vou ter que provocar nele É eutanásia Ele está dando muito trabalho aqui Eu vou aplicar um anestético nele Forte Para ele desencarnar Quando o D. Luiz Ouviu esse comentário Ficou horrorizado Ficou apavorado Como é que pode Um profissional da religião Um profissional Da religião E da medicina Agir dessa forma Com leve andade Naturalmente Mas Então O médico veio E Para aplicar A injeção A droga Nas veias Daquele enfermo Só que o irmão Geronimo Localizou É A esposa dele Que já tinha desencarnado Fazia dois anos Ela tinha desencarnado Era um espírito inferior E Trouxeram ela Para a enfermaria E chegando ali Quando ele a viu Ele ficou muito feliz Oh Bela Eu não fui digno Bela Eu não fui um bom esposo Para você E Bela Não meu bem Eu que não mereci você Você merecia algo melhor Oh Bela Como você está linda Como você está bela E ela Eu quero ficar com ele Eu quero ficar com ele Ela com a cabeça toda assanhada Não é Ela é um espírito inferior Quero ficar com ele Quero ficar com ele Ficou muita alegria Entre ele e ela Ali os dois E de espírito Retiraram aquele espírito Dali Aquela mulher O espírito de mulher Não é Tiraram ela dali Para não perturbar mais A vida dele Mas ele morreu em paz Quer dizer Em paz Entre parênteses Porque na verdade O médico aplicou Anestésico muito violento nele E vocês vejam aí Na figura Ele se deslocando Do corpo agitado Ele está agitado Se deslocando Do corpo E aplicou Uma injeção Que não é aconselhável Então os espíritos Assistiram Ali Os benfeitores O Joaquim O nosso irmão Jerônimo E o nosso irmão André Luiz Assistiram Aquele Feito Com pesar Lamentando Aquela forma Como o Joaquim Carvalcante Estava desencarnando Muito agitado O espírito saindo Sendo sacudido Vamos dizer assim Não é E foi lamentável O desprendimento Do corpo físico De Joaquim Carvalcante A nossa irmã Adelaide Que também teve Foi a que teve A morte melhor Foi ela e Fábio Ela foi levada Numa noite Para a casa Transitora Fabiana de Cristo Ela foi levada Porque Lá na casa Transitora Fabiana de Cristo Zenóbia Orientou a ela Que ela devia Ficar tranquila Que a obra Ia continuar A obra não era dela Era de Deus E ela devia ficar tranquila Em paz Não ficasse preocupada Que tudo ia acontecer Da melhor maneira possível Então Aquela irmã Retornou A terra Vamos dizer assim Ela acordou aqui No dia seguinte Mais revigorada Mais tranquila E Inclusive Houve uma reunião Lá na casa Transitora Fabiana de Cristo Na noite Os assessores De Adelaide Foram também levados Para lá Vocês vejam aí No slide É Os fios Saindo da cabeça Daqueles espíritos Daqueles seres Porque é o fio fluídico O cordão fluídico Que liga o espírito Ao corpo Não é Esse fio fluídico Ele é concebido Na hora Da concepção Então Quando desencarna É quando esse fio Se solta Se desprende Definitivamente Do corpo De carne Então Zenóbia Orientou Todos Os seus assessores De Adelaide E aí No dia seguinte Todos Reacordaram Tranquilos Revigorados Em paz Tiveram bons sonhos Sonhos Tiveram bons sonhos Durante a noite E chegou o momento Do desencarne De Adelaide Adelaide Ao desencarnar Inclusive Quem ajudou a ela Foi o Dr. Bezerra de Menezes Você vê A hierarquia Dessa mulher Foi o Dr. Bezerra de Menezes Que ajudou a ela E ela imediatamente Se deu conta Da sua nova situação Vocês vejam No slide Que ela Está Em pé Perto da sua cama Onde está o corpo Seu resto mortais E ela Já conversando Com o Dr. Bezerra de Menezes E com Jerôme André Luiz Foi a morte Tranquila Dela Porque ela Era uma pessoa Que vivia Para a espiritualidade E o morrer E o morrer dela Foi muito fácil Inclusive O irmão Bezerra de Menezes Afirmou na hora Que é mais fácil Morrer do que Reencarnar É mais fácil Destruir do que Construir Porque destruir É muito fácil É rápido O Dr. Bezerra de Menezes Afirmou nesse momento Então o desencarno Então o desencarno dela Foi muito tranquilo E ela recebeu Passes Dos espíritos Ali De Jerôme E André Luiz Recebeu passos Naquela hora Foi auxiliada Na verdade Era uma missionária E ela Foi bem acolhida No plano espiritual No dia seguinte Estava lá o seu corpo Sob a visitação pública O velório E Inclusive Ela fez preces Agradecendo aquele corpo Os restos mortais Que serviu a ela Para o progresso espiritual Na verdade A reencarnação nossa aqui É para nós evoluirmos Não é para nós Apenas Comer Dormir Trabalhar Lutar Sofrer e morrer não A nossa reencarnação Aqui na Terra Tinha um objetivo Muito maior Que é a evolução espiritual Nossa Então No dia a dia Nos embates Do dia a dia As dificuldades Os problemas São alavancas Vão impulsionando O nosso progresso espiritual Por isso que é muito importante Nós nos apegarmos Aos braços de Jesus E seguirmos Nosso caminho Com passos firmes Em direção Ao progresso espiritual Então A nossa irmã Adelaide Fez as preces Ali O velório Sob a visitação pública Do seu corpo E muita gente Ali Sob A visitando O O velório Depois Todos Foram levados Para a Carra transitória Fabiana de Cristo Todos os desencarnantes E chegando lá Na Aliás Todos os desencarnados E chegando lá Na carra transitória Fabiana de Cristo Todos foram recebidos Com flores Com pétalas de rosas E A própria Zenova A diretora da casa Puxou O canto Com o hino Que André Luiz Afirma que foi a coisa Mais linda do mundo Aquele canto E o coral Acompanhou o Zenova Cantando Uma música Muito bonita Muito bela E foi um momento De muita emoção Aquele momento Aquela hora Então Quando nós Sofremos Quando nós Estamos aqui Carregando a cruz Pesada Né Então tudo isso Vai Vai Demonstrar Que ao chegar No mundo espiritual Nós seremos Felizes Lá E o trabalho Irá prosseguir O trabalho Irá continuar Então todos O coral Estava cantando Foi um momento De muita emoção Foi um momento Divino Segundo a informação De André Luiz Todos agradecendo A Deus Todos Jorrando Os olhos De lágrimas Coração Sensíveis Todos felizes E Após Aquele momento De êxtase Vamos dizer assim De alegria De felicidade Todos foram levados Para o nosso lar Inclusive Alguns deles Estavam meio desfalecidos Alguns deles Estavam assim Sem força E eram Arrastados Vamos dizer assim Pelos espíritos amigos Todos foram flutuando Para o nosso lar Todos prosseguiram O seu caminho Em direção ao nosso lar A colônia espiritual Que fica na crosta do Brasil Acima do estado do Rio de Janeiro Então Procuremos Estudar a doutrina espírita Procuremos Aprender Procuremos Ler os livros De André Luiz Que são muito importantes Porque mostra A vida espiritual E Está aqui Essa pequena Palestra Que nós fizemos Queremos agradecer A TVC Conselho Espírita Internacional Queremos agradecer Essa exibição E que Deus Possa abençoar Todos Os ouvintes A todos Os telespectadores E pra atingir sempre A TVC Porque é um trabalho Da doutrina espírita É um trabalho De divulgação Do escritismo Que merece Todo nosso carinho Toda nossa atenção Gente Descendo Sobre nós Eu Porque nós Do escritura